Olá, torcedores apaixonados pelo Benfica. Vocês não vão querer perder nenhum detalhe das últimas notícias e entrevistas exclusivas, certo? Então, antes de mergulharmos nesse mundo de informações fascinantes sobre o Glorioso Clube, gostaríamos de pedir um pequeno favor. Deixem o seu like e comentário abaixo se estiverem ansiosos por mais conteúdo como esse. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Notícias do Benfica Hoje e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades em primeira mão. Everton Cebolinha transbordava de felicidade após sua contribuição para o Flamengo conquistar o tão disputado. Campeonato Carioca de 2024. Após o confronto épico contra o Nova Iguaçu na final, o habilidoso atacante não poupou elogios a Tite, enquanto também aproveitou para expressar sua frustração em relação a outros treinadores do seu passado. Em suas palavras, ele destacou a honestidade e a abordagem direta de Tite em relação ao seu papel na equipe, algo que ele sentiu que faltou com outros treinadores em sua carreira. Cebolinha fez questão de enfatizar que alguns técnicos não tiveram a cortesia ou a transparência de discutir abertamente seu. Papel no time e as oportunidades de jogo. A experiência de Cebolinha no Benfica, onde foi contratado em 2020 por uma quantia significativa de 20 milhões de euros, foi um período de altos e baixos. Em duas temporadas em Lisboa, ele registrou um total de 15 gols, números que não atenderam às expectativas criadas em torno de sua contratação. Durante esse período, ele teve a oportunidade de ser treinado por figuras proeminentes como Jorge Jesus e Nelson Veríssimo. Em retrospeto, Cebolinha reconhece que sua passagem pelo Benfica não correspondeu totalmente às suas próprias expectativas e às expectativas do clube e dos torcedores. No entanto, ele não atribui a responsabilidade exclusiva aos treinadores, reconhecendo que a complexidade do ambiente e as circunstâncias individuais também desempenharam um papel significativo em sua jornada no clube português. Portanto, não percam as atualizações do nosso canal, onde vamos continuar trazendo histórias inspiradoras, análises detalhadas e tudo o que você precisa saber sobre o nosso querido Benfica.